No fim das contas, essas ordens cabalistas miram em algo como uma espécie de soteriologia, uma espécie de salvação, iluminação, por assim dizer? Todas as três. A ideia da cabalá, como eu vou explicar daqui a pouquinho, é você se tornar uno com a divindade, uno com o universo. E dentro daquilo que eu gosto, a hermética, você pode estudar por qualquer símbolo, inclusive pela jornada do herói, pelo campo, por Star Wars, por Harry Potter, Matrix, o que você quiser. Qualquer meio hábil de conhecimento que faça você olhar para dentro, então pode ser de alguma maneira considerado uma forma de cabalá, então. Isso. É por isso que, por exemplo, eu gosto muito dos livros e das ideias do Rabino Newton Bonder, e ele fala muito de cabalá do dinheiro, cabalá disso, cabalá daquilo, e isso para mim soa tão estranho. É porque fica esquisito mesmo, porque parece que, putz, você está pegando um negócio super sagrado e tal, e o cara vem, pô, cabalá é para hospedar do dinheiro. Mas não é, a cabalá, no final das contas, ela é uma árvore, é um conhecimento, é um checklist. Então, se você tem ali as 10 esferas, os 22 caminhos, e aí você olha para ele e vai dando check na sua vida e fala, eu estou fazendo isso? Ok. Eu estou fazendo isso? Ok. Eu estou fazendo isso? Ok. Se está tudo ok, sua vida está bem. Se você está ruim em algum momento, alguma daquelas esferas está desequilibrada. Então, o que seria cabalá do dinheiro? O primeiro seria você fazer esse checklist de uma certa maneira, na qual você estaria atraindo essa prosperidade. E aí o que acontece pelo judaísmo é isso, você vai meditando, aí tem o nome de Deus, você reza, etc. Pela parte hermética, que vamos dizer assim, ela entrou pela maçonaria, porque são os construtores. Então, eles vieram junto dos templários ali. Então, pega aquela... Os maçons não são descendentes do templário. Muita gente fala isso, mas é mentira. Na verdade, eles acompanhavam os templários, porque alguém tinha que construir os castelos dos templários. Então, eles não eram os templários. Os maçons, eles construíam as pontes, os castelos, as igrejas, etc. Mas eles tinham essa qualidade. E aí o que acontece? Acontece em Londres, 1666, Londres pega fogo inteiro. E aí o rei, que já estava brigado com o católico, chama todas as guildas para Londres para reconstruir a cidade. E aí toda aquela galera com conhecimento gigantesco de alquimia se junta. E aí eles decidem formar a maçonaria como ela é conhecida hoje em dia, 1717. Ah, isso já... Ah, não. Henrique é 1500 e pouco. Não, 1500. Isso aí é o rei... Qualquer Charles da vida. Aí esse cara, a partir de 1717, existe aí a maçonaria. E aí a gente tem várias ordens que não se juntam. Então, essa maçonaria como a gente conhece se estabelece há 300 e poucos anos atrás. Isso. É que antes disso eram guildas, né? A gente tem registro histórico de maçonaria como até 1300. Mas aí eram os fabrorums, que eram as guildas de construtores. Que aí para você entrar você tinha que passar por treinamento, juramento de sangue, e um sacrifício de um boi, um monte de coisa. Nossa, culto à mitra, né? Que era aquela coisa que eu te falei, culto à mitra. E aí você tinha que provar que você era digno e não ia pegar os segredos de construir o castelo e levar para os inimigos, né? Então tinha todo um processo de seleção ali. E quem quer conhecer um pouco desse universo, do ofício sagrado e de como é que esses caras construíam essas catedrais que estão em pé até hoje, tem um romance maravilhoso do Ken Follett, né? Pilares da Terra, que é muito legal. Nossa, acho que é um dos melhores romances medievais que eu li. E Mundo Sem Fim e Pilares da Terra é muito legal para você entender a vida medieval e esse rolê de ser um construtor nessa época. E era muito trampo, cara. Porque você tinha que construir, até que construiu a catedral, você acompanhava o terreno durante um ano. Porque você tinha que ver o sol, onde é que batia a luz. Aí na luz que batia você tinha as alturas e o cara fazia isso com um cajado que ele ia dobrando o tamanho, assim. Então tem um conhecimento absurdo, porque você construía aquilo ali como um registro vivo de como era o mundo ao redor, que é o que a gente tem simbolicamente no templo maçônico hoje, né? Mas naquela época, aquelas catedrais eram templos vivos, né? Toda mística tem um pouco disso, né, Marcelo? De entender aquela máxima do Pascal, o que está dentro, está para o que está fora e vice-versa. Então essa ideia de construir externamente esse registro vivo do mundo, suponho eu então que os maçons vão fazer essa construção interna. Teoricamente, sim. Hoje em dia está difícil. Espera que sim, espera que sim. Dentro da Rosa Cruz, do Martinismo, todas essas ordens que elas vêm aí dessa maçonaria, porque aí você tem Inglaterra, tem a França, a França é mais forte ali na maçonaria. Com Elifas Levico, Papi, aí você vai ter a maçonaria francesa que aceita mulheres. Então eles acabam meio que brigando, obviamente, Inglaterra e França ali, né? E aí você tem basicamente duas grandes escolas herméticas de filosofia, né? A escola francesa, que é bem o Martinismo, que depois vai para o Haiti com o Martinez de Pasquali, ele pega a coisa do voodoo, um monte de coisa espiritual. E você vai ter aquela maçonaria inglesa que depois vai misturar com um pouquinho das coisas que vieram da Índia, com a teosofia, e aí vai ter a sociedade teosófica. Sim, a teosofia é bastante irmanada com a maçonaria, né? Inclusive de chamar os templos teosóficos de loja e tal, né? Também. E aí toda a parte hermética vem dessa raiz da Kabbalah, que aí a conexão com o Oriente vem ali da teosofia.